Faltando três minutos para uma da tarde, estamos recebendo ao vivo aqui no Barra o candidato ao governo do Pará, Simão Jatene, da coligação junto com o povo. Para que você possa decidir seu voto. É a ajuda que o Barra dá. Ontem esteve aqui a candidata Ana Júlia, hoje é a vez de Simão Jatene. Serão dez minutos de entrevista e mais trinta segundos de considerações finais. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo. Vamos começar então a contar o tempo. Vamos começar pela segurança. Aliás, são os principais temas que aflingem o Pará. Segurança, saúde e educação. Delegacias do interior em péssimas condições. Aliás, a mesma pergunta foi feita para a candidata Ana Júlia. Falta de material humano, baixos salários, enquanto no Distrito Federal um soldado começa com 3.500 aqui, 1.200. Está faltando muita coisa na segurança do Pará. Ela alegou ontem que o senhor começou com isso, com essa insegurança. O senhor diz o quê? Eu acho que mais do que qualquer coisa que eu possa dizer. Eu quero, antes de tudo, dar boa tarde ao telespectador, agradecer essa oportunidade. Eu sempre digo que, todas as vezes, que se tem oportunidade de fazer um encontro como esse, uma entrevista como essa, é claro que os candidatos ganham porque eles são forçados a sistematizar suas ideias. Mas ganha, sobretudo, a população. Então, eu quero, antes de tudo, dizer da alegria e satisfação de participar dessa nossa entrevista. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Uma característica desse governo é transferir responsabilidade para esconder as fragilidades deles. Então, eles passaram quatro anos dizendo, inclusive, o seguinte, que pegaram o Estado arrasado, era tudo destruído, etc, etc, etc. Aí nós pegamos um decreto dela, decreto assinado, está certo? De 2007, onde ela disse com todas as letras que as contas do Estado estavam cá e que o Estado vinha cumprindo rigorosamente, tinha gerado muito emprego e tal. A questão é saber se o que vale é o que eles dizem ou o que eles escrevem. Eu acho que termina não valendo nenhuma coisa nem outra. Mas, bom, passar dessa história, não se trata de ficar jogando responsabilidade para cá ou para lá. O que é verdade? A questão do desafio da segurança é um desafio sério, grande. Eu estou convencido que o Pará tem um desafio maior de todos. É o fato de, lamentavelmente, nós continuamos sendo vistos pela União de forma equivocada. Ou seja, desde a ocupação dos anos 60, 70, o Pará é sempre visto como almoxarifado, como alguma coisa que resolve os problemas do Sul, do tipo, produção de energia. Ótimo, produzimos energia, mas o grosso vai para o Sul e o que fica aqui é muito pouco. E caro. Segundo, mais do que isso, produção de minérios. Geramos um saldo da balança comercial e tudo mais. Quando você vai ver a participação do Pará nas transferências da União, está certo? Nos apoios que a União dá, independentemente da questão partidária, questão institucional mesmo, constitucional, a participação do Pará termina sendo muito pequena. Então, acho que esse é um grande desafio. Recursos para enfrentar esses desafios todos na área da saúde, educação e segurança. Apesar dela dizer que tudo custeia, investimento é a mesma coisa, que o orçamento não interessa, interessa sim, porque sem dinheiro não faz. Mas eu acho que tem uma coisa. Eu tenho dito claramente o seguinte, a única forma de nós termos algum sucesso diante da questão da violência é trabalhar em duas direções muito claras. Primeiro, você tem que ter o braço forte da polícia, não tem como não fazer. O braço forte do Estado, que vai exatamente ao terminar reprimindo, ele termina evitando com que a impunidade seja um estímulo para a nova violência. Mas se você tem de um lado o braço forte, você tem que ter do outro o braço solidário, o braço solidário da prevenção. E eu acho que essa é a grande questão. No braço forte é onde você entra toda essa discussão e aí precisa dizer algumas coisas. Nós tivemos algumas medidas que foram importantes. Não apenas a questão de nomear policiais, mas a promoção de cabos e soldados foi muito importante. A questão da capacitação e a valorização foi muito importante. E a maior demonstração disso é o carinho que eu tenho hoje por parte das duas polícias. Nós, inclusive, não só reformamos delegacia, construímos delegacia, mas nós chegamos a equipar, mudamos a sede da polícia militar, mudamos a sede da polícia civil, mudamos a sede do corpo de bombeiros. Alguém vai dizer que já tem de qual a importância disso. Tem uma importância assim muito grande, sabe qual é que é? É mostrar o respeito pela instituição. E se você se sente respeitado, é claro que você se sente motivado a trabalhar. Então, de um lado, nós sabemos como trabalhar essa questão. Vamos brigar para ter recurso para isso, porque não é uma coisa simples. Mas aí acho que tem um bom caminho. O outro caminho, eu insisto, é o braço da solidariedade. E aí só uma grande aliança, de fato, com instituições da sociedade que já fazem um trabalho social. E eu faço sempre questão de citar as igrejas, porque eu acho que as igrejas fazem um trabalho extremamente importante, que muitas vezes não é reconhecido, muitas vezes não é reconhecido. Então, esse trabalho com as igrejas, de recuperação de valores, eu não tenho dúvida que com essas duas ações, nós vamos sim reduzir a violência, juntos. Quem vier com fórmula mágica, não vai encontrar. Vamos juntar saúde e educação. Na saúde, os bebês morreram na Santa Casa, o Vila Curupaiti, que fica no meio do caminho de Bragança e Viseu, o posto de saúde fechado há mais de cinco anos. Na educação, escola caindo aos pedaços, alunos, jacaré que não acaba nunca. Saúde e educação, é prioridade do seu governo? Sem dúvida alguma. Na saúde, eu acho que, inclusive, é bom pontuar uma coisa. É muito difícil dizer que a questão dos bebês da Santa Casa foi responsabilidade do nosso governo. Por que não aconteceu em 2007? As pessoas já se perguntaram sobre isso. Ou seja, depois de 2006, que foi nosso ano de governo, veio 2007. Por que essas coisas foram acontecer em 2008 e não em 2007? Porque, na verdade, em 2007, o governo que hoje está aí, ainda surfou no orçamento que nós deixamos de 2006. Ainda surfou nas políticas públicas que estavam funcionando de 2006. Como em 2007, na verdade, o Estado parou, em 2008 nós tivemos aquela lamentável, mas lamentável, catástrofe na Santa Casa. O que eu acho que é importante. Nós construímos os três hospitais regionais e fomos além. Construímos cinco. Nos comprometemos, primeiro, de fazer cinco, fizemos cinco, deixamos três em construção. Os cinco deixamos prontos e equipados. Eu faço questão de insistir nisso, porque algumas pessoas acham, lamentavelmente, a turma do governo pensa isso, que a repetição de uma mentira, muitas vezes, transforma essa mentira em verdade. Não transforma, não. Continua sendo uma mentira. Uma mentira deslavada e repetida, mas é mentira. Então, primeiro, nós fizemos os cinco hospitais e deixamos três em construção. Agora, nós vamos fazer mais dois hospitais de média e alta complexidade. Mas tem um programa que eu estou reputando, meus amigos e minhas amigas, como da maior importância. Quando você anda no interior, você vê o seguinte, existe um número razoável de hospitais municipais. Nós tivemos, fazendo um balanço, deve dar alguma coisa em torno dos 70 hospitais municipais. Mas esses 70 hospitais municipais, se você fizer o que eu estou chamando, de fato, de repaginar esses hospitais, ou seja, reaparelhá-los, equipá-los e, sobretudo, apoiar na manutenção, porque os municípios, normalmente, não têm recursos para bancar a manutenção desses hospitais, você melhora muito a qualidade da saúde do interior. É o caso de Breves, que não teve recursos? Não, no caso concreto de Breves, não. Breves é uma outra história. Breves, nós deixamos o hospital praticamente pronto, tinha 80%. O problema era a água, né? Eu não sei qual era o problema. Eu acho que o problema ali é um problema de governo. Porque você passar quatro anos para dizer que resolver um problema d'água num hospital, é um negócio sério. Porque essa é a conversa. Mas, na verdade, o que é que nós estamos imaginando fazer? Você fazer parceria com os municípios que nós já tivemos, de forma mais tímida no governo passado, com dois programas. Um era o médico no município e o outro era o farmácia básica, que era uma forma do Estado ajudar os municípios para que eles pudessem tratar a questão da atenção básica, que é, sobretudo, responsabilidade municipal, de forma mais eficiente. A ideia agora é o que é? Nós vamos requalificar os hospitais municipais, equipando, ajudando na manutenção e, sobretudo, ajudando, inclusive, com profissionais de qualidade para que você possa, lá no seu município mesmo, ser atendido de forma mais eficiente. Com isso, diminui a pressão nos grandes hospitais. E nós vamos ganhar com isso. E na educação? Na área da educação. Tem um programa que a gente está chamando de Escola Legal. Eu estou convencido também, até porque me criei no interior. E acho que é importante fazer esse registro, que eu faço parte daqueles que teve que sair do interior para vir estudar em Belém, na época era ginásio. E tive colegas que ainda hoje, está certo, continuam lá, e não tiveram a mesma oportunidade. Então, a questão da oportunidade passa a ser uma questão central. Quando nós estivemos no governo, meus amigos, nós levamos o ensino médio a todas as sedes de municípios do Estado do Pará, o ensino médio regular. E levamos o modular para o interior do interior. Acho que o nosso desafio ainda, no ensino fundamental, a questão da quantidade está praticamente resolvida. Hoje é muito mais uma questão da qualidade. No ensino fundamental, que é a responsabilidade do município. Para esse aí, nós precisamos fazer parceria. No ensino médio, nós ainda temos que atingir o maior público, e aí temos o desafio da qualidade junto. O que é que nós estamos pensando em fazer? Eu tenho dito que a administração pública brasileira, pelo menos formalmente, ainda que de fato ela não faça, ela é muito punitiva e muito pouco incentivadora. O que significa? Tudo você tem regra, lei para punir, mas você não tem prêmio. Eu estou convencido que o homem, na hora que ele é estimulado, ele produz muito mais do que na hora que ele é simplesmente... Em qualquer lugar. É da natureza humana. Lógico. Então, o que é que é o Escola Legal? O Escola Legal é um programa que procura premiar aluno, professor e a própria escola que tem o melhor desempenho. Com isso, o que é que a gente pretende? Incentivar. Isso também, nós começamos timidamente no governo, quer um exemplo? 30 segundos. O computador do professor, e tivemos, inclusive, cheque moradia, tivemos esses programas, o Cred Livro, que eram programas nessa mesma direção. Eu só quero, então, agradecer... Temos 30 para encerrar? Não, temos 30 para acabar os 10. Ah, então. Ainda educação. Ah, tá. Então, muito bem. O que é que eu vejo? Eu tenho certeza que, então, o programa Escola Legal, a partir dessa parceria, vai permitir com que a gente melhore a qualidade da nossa educação. O outro passo importante é trazer a família para a escola. Agora sim. 30 segundos. Câmera, é sua. Para pedir o voto para o próximo domingo. Eu quero apenas lhe agradecer. Eu tenho dito que a nossa campanha tem sido construída com muitas mãos, muitas vozes e muitos corações. E a verdade é essa mesmo. Eu ando nesse interior. Eu tenho visto a desesperança ser substituída por uma nova esperança. O desencanto com o governo atual ser substituído, sim, por uma nova esperança. Então, é por isso que eu lhe peço. Vamos juntos. Vamos juntos fazer o Pará crescer. Vamos juntos fazer o Pará vencer de novo. Um grande abraço. E que no domingo vença o nosso Estado, vença o Brasil, vença a democracia. Está nas suas mãos. Muito obrigado ao candidato Simão Jatene. Lembrando que você tem duas opções para votar domingo. 13, Ana Júlia. 45, Simão Jatene. Também para o nosso país a decisão vai ser dada no próximo domingo. 13 para a candidata Dilma. 45 para o candidato José Serra. Muito obrigado ao candidato pela presença. Esperamos ter contribuído para que você possa pensar melhor no seu voto.